Olá pessoal, hoje eu vou ensinar vocês a fazer um jato de origami. Vou utilizar uma folha A4 azul, pegar essa linha horizontal e colocar em cima dessa vertical. Sempre com esse movimento aqui, jogando a folha para lá, porque se você simplesmente dobrar para baixo, ela vai jogar para o outro lado. Fez isso, pegue essa ponta e coloque em cima dessa. Hoje minha voz está um pouco estranha, mas vou tentar fazer o vídeo, tá? Vou abrir, vira, apareceu um X, eu viro para o outro lado e dobro no meio desse X. Feito isso, abro, viro para o outro lado e aperto no meio desse X. Agora eu fecho, vou fechá-lo. Faço a pontinha, desço e vou para as laterais. Se acontecer isso aqui, que pode acontecer com qualquer um, é só ajeitar. Pode acontecer com qualquer um, tá ok? Ajeita as pontinhas, desculpa minha voz. Agora vamos pegar essa linha aqui e trazer ao lado dessa. Pessoal, o origami é questão de prática e memória, porque se você esqueceu um movimento, você acaba fazendo tudo errado. Então é o seguinte, uma dica que eu dou, isso aqui agora eu dou bem para cá. Mas essa dobra, na verdade, ela é para trás. Você só veja para frente para poder marcar o ponto. Vou virar para o outro lado e vou inverter essa dobra. Marca bem. Agora eu vou fazer esse movimento aqui, em cima da linha. Pego e vejo. Deixa eu pegar aqui esse aqui. Quem tem nervoso, pode usar a base da tesoura, ok? Agora vamos fazer o seguinte, vamos levantar essa parte aqui, as duas. E, ao levantar, eu jogo essa parte aqui para dentro. Joguei para dentro e volto com essa aqui para lá, ó. Notem que essa dobra que estava para fora, foi para dentro. Vou fazer a mesma coisa desse lado de cá, tá? Vou abrir, empurrar para cá e levar para lá. Agora a próxima etapa é fazer isso aqui. Pegar essa parte aqui e virar para cima. Ó. Virei. Tá? Cuidado para ver se as duas pontinhas estão certinhas. Estando certas, aí você marca bem. Agora você vai pegar essa parte aqui, ó. Deixa de trás. E vai levar ela para lá, ó. Para ponta com ponta. Ponta com ponta, vamos marcar bem aqui no meio, porque eu preciso bem dessa linha marcada. Marcou, você volta com ela. Agora eu vou virar para cá. Esse movimento é mais fácil para mim para cá. Você faz de acordo com o que você achar melhor para você. Agora você vai pegar essa linha diagonal e colocar em cima dessa vertical. Perdão. Vai fazer a pontinha bem feitinha lá, que o segredo é fazer a pontinha. Depois que você fez a ponta, é só você colocar essa parte móvel aqui em cima da linha do meio. Vamos marcar bem. Quem tem nervoso, não deixe de fazer porque você tem nervoso. Você pode usar a base da tesoura, como eu já falei. Feito isso, você vai pegar outra parte também. Notável. Essa parte aqui eu já fiz para baixo. Essa parte aqui eu já inverto para mim, porque fica mais fácil para mim. Faço a pontinha e passo a mão aqui, porque eu tenho que marcar bem. Pronto. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos abrir essas duas partes aqui. E eu vou ter que trabalhar, primeiro eu abaixo uma e vou trabalhar com essa daqui. Olha o que eu faço. Conforme eu trago para cá, eu abri para cá, aparece essa linha no meio. Essa linha que foi dobrada, ela tem que estar na linha do meio. Então você meio que dá um beliscão nela aqui e dobra ela no meio. Traz ela aqui para o meio. E aperta. Vem aqui e faz a marcação. Olha o que vai acontecer. Quando eu voltar para cá, olha o que apareceu aqui. Essa marcação aqui. Já está marcado, eu posso abrir aqui. E vou fazer a mesma coisa que estava aqui. Vou trazer para cá. O que eu fiz aqui eu vou fazer aqui agora. Ah, vou abrir aqui para não me atrapalhar. Trago. Essa linha que está aqui na diagonal, ela vai ter que vir para essa linha que está aqui no meio. Então eu vou dando um beliscãozinho assim, virando, para que ela vá certinha na linha do meio. Vocês podem ver. Feito isso, você aperta. Agora, quando você voltar para cá, vai aparecer novamente essa marcação aqui. Como a outra já estava feita, é só você colocar uma do lado da outra e marcar bem. Tá ok? Vamos marcar muito bem isso aqui. Quanto mais vocês puderem marcar, melhor. Tá ok? Feito isso, agora nós vamos para uma parte muito importante. Vou abrir novamente. Vou abrir novamente. Abrir. E vou levar essa parte aqui para cima. Pronto. Essa é a parte que eu, para mim, é a parte mais importante do origami. porque muitas das vezes que eu tentei fazer esse avião, eu não conseguia justamente por essa parte que eu vou explicá-lo. Vocês estão vendo essas duas linhas aqui que estão mais para fora? Essa e essa? Ela está para dentro, para baixo. Eu tenho que inverter colocando ela para cima. Então eu venho aqui, coloco minha mão e vou dobrar assim. Dobrei. Vou marcar bem. Notem que eu joguei ela para baixo, a parte de lá para baixo. Marquei bem. Vou marcar essa que está para dentro e virar para cima. Vou fazer a mesma coisa. Jogar ela para baixo aqui. Porque automaticamente essa dobra vai vir para cima. Pronto. Feito isso, você volta para o que estava antes. Agora isso vai te facilitar a vida e muito. Porque esse movimento aqui, que é o principal desse avião. Agora você vai pegar ele aqui assim. Vai querer só levar um pouquinho para o meio, só para poder marcar. Só um pouquinho para o meio. Pegou, levou para o meio. Pegou essa parte aqui. Leva para o meio. Pronto. Feito isso, agora você vai juntar as duas partes. As duas partes. E vai fazer esse movimento aqui. Juntou. Está vendo? Juntou. Vai fazer esse movimento aqui. Jogando para baixo. Quando você jogou para baixo. Tá? Você ajeita as pontinhas. Ó. Jogou. Você fez esse movimento aqui ó. Empurrou para baixo do avião. Empurrou para baixo. Você vai ter isso aqui ó. Notem que ficou um pouquinho diferente aqui. Mas nada que um puxão, um ajuste não normaliza. Pronto. Ficou isso aqui. Aqui você pode controlar um pouquinho. Abrindo mais um pouquinho ó. Para que os dois fiquem iguais. Isso aqui. Você pode ajustar na mão mesmo. Ok? Ó. Pronto. Fez isso aqui. É a parte que ó. Que eu. No caso para mim. É. Foi a mais difícil de se fazer. Mas com esse. Esse. Essa dica que eu dei para vocês. Eu acredito que vai facilitar bastante. Ok? Então agora nós vamos fazer o seguinte ó. Vou pegar essa ponta aqui ó. E vou levar para lá ó. Ó. Vou levar para lá. Agora eu tenho que deixar. Mais ou menos. Meio dedo aqui ó. Da linha do meio ó. Um dedinho. Meio dedo ó. Olha aqui ó. Tentem gravar. Essa distância que vai ficar aqui ó. Mais ou menos aqui ó. Fiz. Deixei. Alinhado. Essa linha com essa. Venho aqui e aperto ó. Notem que eu não deixei muito de um dedo. Não chega nem a ser um dedo. Metade de um dedo. Da. Dessa ponta aqui ó. Dessa ponta. Até aqui essa largura. Metade de um dedo. Notem. Notem esse espaço aqui. Ok? Tentem reproduzir esse espaço. Agora você vem e volta com ele para lá ó. Sendo que quando você volta. O limite dele é o que? É justamente a linha do meio. Você vai parar ele aqui ó. Na linha do meio. Ajusta aqui certinho. Vê se ele tá alinhado. Tá na linha do meio. Reforça a marcação. E agora. Ficou mais fácil. Agora você vai pegar essa ponta e colocar em cima dessa ó. Pega uma ponta e joga em cima da outra. Ó. Vou tudo certinho. Uma ponta em cima da outra. Agora você volta para lá. Tá? E o limite é o que? Para parar exatamente na linha do meio. Tá ok? Ó. Pronto. Parei as duas na linha do meio. Você vai pegar essa linha aqui inclinada. O diagonal vai colocá-la aqui ó. Nessa linha do meio. Ó. Marcou bem. Vou vir aqui. E vou marcar aqui também. Vou virar. E marcar aqui. Pronto. Feito isso. Agora é só fazer isso aqui ó. Vamos fechar esse avião ao meio. Ó. Fechando ao meio. Tá? Ele é um pouquinho difícil de se conseguir a simetria. Que os dois lados fiquem perfeitamente desiguais. Mas isso é questão de prática. Tá vendo? O meu não ficou tão perfeitinho aqui. Mas não vai atrapalhar no resultado final não. Tá ok? Ó. Vem aqui ó. Tá vendo? Você vai ajustando aqui. E vai segurando. Pronto. Ficou uma em cima da outra. Feito isso. Agora eu vou botar mais ou menos essa altura desse lápis aqui ó. Um pouquinho mais grosso. Vou pegar... Vou segurar no meio ó. Tá vendo? No meio. E vou dobrar essa metade. Mais ou menos essa largura que eu determinei. Ó. Dobrei pra baixo. Dobrei pra baixo. Eu vou fazer isso aqui agora. Vou pegar essa ponta aqui. E vou trazer essa linha mais ou menos numa linha horizontal pra mim. Ó. E vou pegar essa pontinha aqui. E vou virar pra lá. Ó. Ó. Não muita coisa. Pronto. Fiz um lado. Agora eu vou virar para o outro. Para o outro. E vou fazer a mesma coisa ó. Ela tem que tá exatamente em cima dessa. Essa linha diagonal em cima dessa. Ó. Exatamente em cima. Se ela tiver em cima, a metade tá feita certinho. Então agora, como os dois lados são iguais, eu pego essa linha aqui ó. Ó. Se vocês podem ver, tem essa pontinha aqui atrás ó. Eu vou virar pra cá. Tá ok. Pra que ela fique perfeitamente em cima uma da outra. Tá. E essa pontinha aqui é o meu limite da de trás ó. Ó. Vem aqui. E dobro. Pra cá. Pra em cima da linha. Perdão. Deixa eu ajeitar aqui tá. Ó. Pronto. Feito isso, agora você vai abrir o seu origami. O seu jato. Ó. Pegou aqui. Você vai abrir. As duas laterais. Eu acredito que eu coloquei o pontinho principal do... Do... Da parte mais difícil. Que pelo menos foi pra mim. Entendeu? De repente pra vocês se tornem fácil. Então tá aqui. O jato. É... É um pouquinho difícil de fazer. Mas não é impossível. Vale a pena. É... Não é um avião pra voo. É um avião mais de ornamentação. Pra você botar numa estante. Pra você botar num lugar. Que fique bonito. Que decore. A tua sala. O teu quarto. Tá ok? Então espero que vocês tenham gostado da dica. Tem esse preto aqui também. Que eu fiz. Há pouco tempo agora. Pouco antes desse. Tá aqui. É... Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou. Dá uma curtida. Compartilha. Deixe seus comentários. Tá ok? Pessoal. É... Não deixe de se inscrever no canal. Grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?